Olá gente, esse é o meu segundo pronunciamento sobre a crise política, econômica, ambiental que a gente está vivendo aqui no Brasil. No Rio de Janeiro não é diferente, nós vivemos um momento muito delicado. Os servidores públicos podem ficar sem o décimo terceiro e há uma ameaça de corte já no salário do final do ano. O governo do PMDB aqui no Rio de Janeiro completamente perdido, sem diálogo, sem projeto e eles têm sim grande responsabilidade por essa crise que a gente está vivendo. Não é uma crise só de conjuntura, é uma crise que vem se arrastando e que explode nesse momento onde eles não têm nenhuma resposta a dar para a população. Nacionalmente a gente vê um governo da Dilma bastante perdido, sem qualquer projeto de saída a não ser denunciar o Eduardo Cunha. Acho que o Eduardo Cunha, sem dúvida alguma, não pode jamais presidir um Congresso Nacional, não poderia nem ser deputado e espero que seja preso pelos crimes que cometeu. Mas quem se aproxima do Eduardo Cunha para fazer política se assemelha a ele. Quero dizer que não há bem maior na República do que a democracia. A gente precisa preservar a democracia e fortalecê-la. Uma das formas que nós temos de fortalecer a democracia é ir para a rua. É questionando, evidentemente, ocupando os espaços públicos por mais participação política. O enfrentamento à corrupção é importante, ele não é a secundária, seja de qual governo, seja contra qual governo. Nesse sentido, todas as investigações que levam às responsabilidades públicas e políticas de pessoas do governo, do Congresso ou de onde quer que seja, elas são importantes, elas precisam ser estimuladas. E aí é preciso que a gente crie uma estrutura política no Brasil que não permita que essa corrupção seja tão estrutural. Então não é obra só de um comportamento, não é obra de um problema moral. Ela se arrasta há muito tempo aqui no Brasil. Nesse sentido, eu quero dizer que a democracia está em disputa. Há setores, inclusive, antidemocráticos que disputam o modelo de democracia através de financiamentos privados de campanhas, de campanhas milionárias, da despolitização da política, que gera o desinteresse das pessoas sobre política porque os votos são comprados. O Eduardo Cunha é um representante disso. E não poderia ter uma prática política diferente da chantagem, diferente desse modelo de política que está enojando tanto as pessoas nas ruas. Mas a solução não é a negação da política. A solução, evidentemente, é politizar a política e derrotar não só o Eduardo Cunha em si, mas tudo que ele representa e o Eduardo Cunhas que se multiplicam pelos porões dos congressos, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores do Brasil. Quero dizer que o governo do PP tem muita responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo. Não só... Eu votei na Dilma no segundo turno. Eu pedi voto para a Dilma no segundo turno porque achava importante naquele momento a derrota de um projeto do campo que nós já conhecíamos. Mas lá, no entanto, o governo da Dilma é um dos piores que nós já tivemos. Não tem qualquer compromisso com as conquistas do próprio governo do PP que ela pertence, que ela faz parte. Por exemplo, as conquistas do poder aquisitivo de salário mínimo podem, provavelmente, ano que vem, serem perdidas pelo próprio governo, pelos seus erros. Pelo ajuste fiscal, pela escolha dos seus ministérios, pela aliança política, pelo modelo econômico defendido. É indefensável hoje o governo da Dilma. E não acho que o problema tenha sido de quem votou na Dilma, e sim de que ela deixou de fazer a partir daquilo que acreditaram que ela poderia ter feito. Foi uma escolha. Foi uma escolha errada. Foram opções equivocadas nesse momento, que levaram a essa crise enorme. Isso é uma coisa. A responsabilidade política dessa crise, que tem que ser cobrada nas ruas, sim. O impeachment é um outro problema. O impeachment pedido pelo Eduardo Cunha é fruto, sem dúvida alguma, de chantagem política. Para salvar a sua pele, que ele tenta entregar a pele de outro. Agora, quero dizer que impeachment é um movimento de exceção. Impeachment não pode ser regra. Impeachment não pode ser banalizado. Para o bem da democracia, que não custa tão caro. Nós vivemos 21 anos de ditadura civil e militar. A ditadura, ela nos provocou fragilidades na democracia. São pouquíssimos de presidências eleitas no voto secreto que concluíram o seu mandato. E impeachment não pode ser banalizado. Para ele ser aplicado, tem que ter crime de responsabilidade sobre a presidência da república. Isso não está consolidado no governo da Dilma. O que não quer dizer que ela não tenha responsabilidade, não tenha que ser o seu governo investigado. E qualquer pessoa envolvida com corrupção tenha que ser presa. A corrupção não é um mal menor. Nunca poderíamos falar disso. Agora, dizer que o impeachment tem que ser fruto da nossa opinião sobre o governo é um erro. Primeiro, a eleição é fruto de um voto, é uma decisão política que a sociedade toma. E é uma regra democrática que tem que ser respeitada. Não gostar do governo, ter uma opinião, que inclusive pode mudar quem votou, quem não votou na Dilma. Tem o direito de gostar de não gostar, tem direito de ir para a rua, pode que deve ir para a rua, pode que deve cobrar do governo. Isso é importante, se fortalece a democracia. Agora, o impeachment é um instrumento muito específico que não pode ser fruto de uma chantagem, que não pode ser banalizado, porque evidentemente ele nesse momento não tem qualquer um paro legal. Isso não tem nada a ver com as críticas ao governo. Não se pode defender o governo por não entender que o impeachment não se deve fazer. As críticas às ruas são bem-vindas, elas podem fortalecer a democracia. Mas eu sou radicalmente contrário ao impeachment nesse momento. Não há elemento jurídico, não há elemento que garanta a legalidade disso. E acho que a democracia está acima de qualquer governo. E quem está indo para as ruas para defender o seu ponto de vista pode fazer isso. Só muito cuidado com aqueles que estão marcando de ir para a rua no dia 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro é aniversário do AI-5. Tem alguns setores que têm saudade da ditadura. Essa data foi uma data muito bem escolhida para esses setores. Mas tenho certeza absoluta que a maioria da população que está indignada com o governo, que também está indignada pelo Eduardo Cunha, não tem e não pode ter e não deve ter saudade da ditadura. O 47º aniversário do AI-5 não nos traz boa memória. Paz no infeliz da nossa história, desbotada da memória das novas gerações. Nós vamos fazer disso uma triste coincidência. Vamos lutar pelos nossos direitos, por cidades que sejam mais democráticas e por uma democracia que nos permita mais participação política. Denunciando as irregularidades, as corrupções, exigindo um modelo econômico que traga mais dignidade para a vida das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.